Percebe o bem Marquem bem, Sida vem com uma novidade teatral. Encontrei Sida na noite, nessas noites frias de outono. Sida, é com você. Percebe o bem Bom, Sida Moraes sempre inovando, nossa colega do Gente Carioca, nos trazendo um espetáculo novo na praça, que ela vai estrear como atriz. Sida, que espetáculo é esse? Bom, primeiro é um drama, o nome do espetáculo é Uma Janela Pra Dentro, com o autor é o Vitor Ribeiro de Lima, direção Vitor Grimoni, elenco eu, Leandro Nicolau, Romulo Domiciano, Joelson André e Valdeci de Oliveira. Direção e produção, Marcos Paulo da Silva, produção Nicolau e Silva e produtores associados. Dia 6, 7, 8 e 15 de junho, às 19h30, no Parque das Ruínas. Entrada é franca. Agora, o mais legal é o seguinte, você tem que assistir, porque fala de pessoas que hoje, né, hoje se descobriram homossexuais e tem uma luta interna, porque na realidade a sociedade, ela é hipócrita. E temos uma psicóloga casada com um artista plástico e um fotógrafo e um esportista que enfrentam, por conta da orientação sexual, pressões. Então, vale a pena você assistir, só vocês irem lá. Onde fica o Parque das Ruínas? Fica em Santa Tereza. Não é difícil, eu acredito até que você possa ir de bonde. É bonde, bondinho? Bondinho. É, acredito. E hoje em dia está bem movimentado ali, tem uma segurança. E às 19h30, chega lá ou manda, entra no meu inbox, manda o nome, que a gente vai ter uma lista, porque como não tem ingresso pago, vai ter uma lista para quem quiser assistir. Eu acho que tem 70 lugares e eu conto com você lá, tá? É isso aí, quem quiser ver Cida Moraes pessoalmente e tirar fotos com ela e saber o trabalho diferente que ela está fazendo, com uma outra imagem, um personagem sério, contundente e que a gente não concorda muito com o que ele diz, né? Não concorda nada com o que ele diz. É uma surpresa, tem que ir lá para assistir. Fernando Resch, trazendo Cida Moraes.